Meus amigos, Donald Trump, ele segue liderando as pesquisas, os milionários dos Estados Unidos, a grande elite está preocupadíssima porque eles estão tão preocupados, porque vai azedar o molho de muita gente se o laranjão voltar, isso mesmo O laranjão tem muitas possibilidades E eu acredito em um papel aí global que precisa acontecer e que só vai acontecer se ele voltar ao poder É por isso que mesmo que contra tudo e contra todos, como a gente sabe, eu acredito que ele vai voltar ao poder Então está dando um xabu danado nos Estados Unidos Vocês lembram que pouco tempo atrás tentaram tirar a vida dele O que aconteceu? Um atirador, no único lugar que estava desguarnecido Foi lá, ele antes ficou rondando todo o perímetro Muitas pessoas viram o cara, filmaram, viram que ele era estranho Avisaram a polícia, a polícia avisou o serviço secreto, né? E mesmo assim providências não foram tomadas Até que ele foi, subiu no telhado, foi, rastejou, colocou seu armamento, mirou no Donald Trump e efetuou o disparo Donald Trump não era mais para estar entre nós, a não ser pela mão de Deus Foi essa mão que eu acredito que salvou a vida dele Porque não tem outra explicação Imagine que a bala está vindo, ia vir direitinho, né? Na nuca dele E de repente, no momento, na fração do milésimo de segundo Ele foi e virou para o lado Nisso que ele virou para o lado, pegou só a orelha Outra coisa que corrobora com essa questão de que a gente acha A gente fala, né? Acho que foi a mão de Deus Tem um pastor americano que, três meses antes, falou em um podcast E falou, olha, eu tive uma visão, Deus me mostrou que vão tentar tirar a vida dele Que a bala vai passar perto da orelha dele, vai machucar tudo Ele vai cair no chão, ali no chão ele vai clamar a Deus, tudo E ele vai voltar muito mais apegado a Jesus, ao Criador E vai vencer, vai ter uma crise financeira depois Ele falou tudo isso no podcast, fez toda a previsão Mas ele falou, não sou eu, foi Deus que me mostrou E eu acredito hoje, né? Por exemplo, por quê? Porque a Bíblia é clara Quando alguém fala, ó, porque Deus me mostrou que vai acontecer tal, tal, tal coisa O que a Bíblia diz? A Bíblia nos dá a régua certinha para a gente medir Se não acontecer, fala o quê? Falso profeta, simples, mentiroso Falou por ele próprio Quantos aconteceram aí no Brasil? Teve pastores, né? Teve gente também que não é pastor Que veio com essa Não, porque Deus me mostrou que no Brasil vai acontecer isso, isso, isso e nisso, né? E forças armadas, isso aqui lá Nada aconteceu Mentiroso Agora, este pastor se cumpriu Então a gente fala, Deus realmente mostrou para ele Bem, mas a história não para por aí Está caindo meio no esquecimento Porque a imprensa não quer mostrar Por quê? Da força para Donald Trump vencer a eleição Porque comove o povo Então eles, ó, esquecimento total Mas Melanie Trump Esposa do Laranjão Fez um vídeo E deixou uma dica no ar Eu quero que você Preste atenção na fala dela Depois Eu vou repetir aqui Para quem não lê Não conseguir ler a legenda Que eu sei que é difícil Olha, olha, olha Vamos por partes, então A tentativa de acabar com a vida do meu marido Disse ela Foi horrível e angustiante É É E ela fala aqui, né? É E foi mais uma experiência, né? Horrível, né? Aí ela fala, ó Agora O silêncio ao redor Desse caso, né? Está pesado Porque ninguém fala mais da imprensa, né? Os veículos de comunicação, ó Quietinho Ela fala Não posso ajudar Mas Me pergunto Por quê? Os agentes da lei Não prenderam O atirador Antes do discurso Veja as suspeitas Definitivamente Há mais nessa história Ou seja Tem coisa aí Que precisamos descobrir a verdade Rapaz Para ela estar falando isso É óbvio Que isso é o Trump Por trás ali Você vai falar, né? A esposa foi lá Falou Tudo Imaginem O que eles não podem já ter de informação Sobre isso E de que Pessoas Podem estar Por trás Disso Será, gente? Será que tem Outras pessoas Por trás? Porque ela faz uma pergunta aqui Que todos nós fizemos Por que o serviço secreto Os agentes da lei Não prenderam o cara Por quê? Porque como eu disse Para vocês O que que eu falei? Falei, olha É O que que acontece? Isso é muito Muito estranho Está acontecendo o quê? Ah As autoridades foram avisadas Tem muitos vídeos Que mostram Que eles receberam um aviso Olha, tem uma pessoa estranha É Tanto é que A chefe do serviço secreto Ela Depois de ser pressionada Lá no Senado Ela pediu as contas Saiu fora Renunciou Por quê? Porque o negócio ficou muito estranho Mas muito estranho Que falha tremenda Não é mesmo? Que falha E de repente Agora vem A primeira dama A ex-primeira dama E fala isso Porque Se ela está falando isso Gente Eu acredito Que eles já possuem Informações E talvez até Alguns nomes De suspeitas E tal Estão já dando Essa primeira no ar Para que Olha Investiguem Precisamos saber Meus amigos Eu digo uma coisa Para vocês É Se esse fato Fosse com o outro lado A coisa estaria assim Nossa Todo dia Todo dia Mas A mídia Ela simplesmente Se calou Quanto a isso Hoje se você fizer pesquisa Sobre isso É até difícil você encontrar Eu vi até Algo acontecendo Em algumas Inteligências Artificiais Quando você pergunta Se é verdade Que isso aconteceu Contra ele Eles falam Não há confirmação Já viram isso? Então para você ver O momento que nós Estamos vivendo No mundo Dessa coisa Desses dois lados Enquanto para um lado Tudo para o outro Nada E fica nisso Então agora Melanie vindo Falar A esposa do Laranjão Vindo falar Sobre isso Agora Lógico Está perto da eleição Com tudo isso E fazer esta Vamos dizer assim Essa suposição Ou acusação Fica nesse meio termo É porque Tem coisa grande Aí acontecendo Eu acredito E eu acredito Que essa história Nós teremos Novos e novos capítulos Principalmente Se o Laranjão Voltar ao poder Aí o bicho Vai pegar Eu acredito E você Deixe a sua opinião Comenta que é muito importante Se inscreva no canal E ative as notificações Para não perder os próximos vídeos Está certo? E gente No primeiro link Na descrição Clica aí Ou escaneio o QR Code Na tela anterior Aqui que eu mostro para vocês Pelo seguinte Você vai direto para o WhatsApp E lá Você vai me perguntar Renato Como é que eu faço Como você adquiriu A liberdade financeira A liberdade geográfica Você trabalha De onde você quiser Hoje Você viajou 17 países Em apenas um ano Como é que você fez isso? Então vai lá Me pergunta Que eu vou começar A te ensinar Gente Então hoje Eu posso te ensinar Todo esse caminho Como você pode ganhar Em dólar Isso mesmo Em dólar Sem precisar falar inglês Ou morar nos Estados Unidos Pela internet Então deixa eu te ensinar Se dê essa oportunidade Tá cansado de aguentar Chefe chato Tá cansado da rotina Estressante Pegar trem Ônibus Metrô Gente Eu já fiz tudo isso Na minha vida Tudo isso Hoje eu dou graças a Deus Pelo conhecimento adquirido E a gente poder Desfrutar Agora eu e minha esposa Dessa liberdade Financeira E geográfica Podendo ir para qualquer lugar A hora que quiser Você também merece isso Então deixa eu te ensinar Clica no primeiro link Na descrição Me chama no WhatsApp E nós já vamos começar a conversar Grande abraço Que Deus abençoe E até o próximo vídeo